Hip-hop? Rap? Bossa? Não importa. O fato é que o público foi hipnotizado pela voz de Annelise Assunção. Todo mundo num balanço, como num compasso das ondas do mar da Bahia ao som da moça paulistana. Numa space tem algumas músicas ao vivo, de show. A gente, a nossa primeira experiência em estúdio está sendo agora mesmo. Começando a fazer o disco. Então tem todo esse lance de duas baterias que... Tá sendo uma experiência também gravar duas baterias. Uma coisa é fazer ao vivo. Infelizmente a gente não pôde mostrar aqui como é, porque é muito legal. E tá ficando muito interessante também no disco. Eu acho que chega no começo do ano, mas sinceramente isso nem é uma coisa que me preocupa. Porque tá tão confuso o caminho de como as coisas estão dentro do universo musical que tá acontecendo. E a gente chegou até a Uberlândia sem disco. Invadiu o recinto pagando de sucinto com aquela pegada no top, no style. Ele chega, observa, qual é o teu esquema? Se atreve, me descreve recitando um poema. E morena cheirosa, você é toda prosa. Tua boca então parece um botão de rosa. Moreno, se liga, você nem me conhece. Quanto mais eu rezo, mais alma me aparece. Ô mulher, não faz isso, você é o meu feitiço. Eu quero ser a sua tatuagem, o seu vício. Quando vi, logo, amei. Um, dois, me apaixonei. Não sou baiano, mas me chama de meu rei. Papo vai, papo vem. Foram muitos os gupitos, até que toda aquela história tomou forma. A vida é cheia de bordões. Reclamei minhas condições. Eu mato um leão por dia. Não gosto de comparações. Ele agiu com sabedoria, psicologia, gentileza. Boa filosofia. E foram caldos, vinhos, velas acesas. Sorrisos sinceros, abraços apertados. Peitos abertos, lábios tocados. Portas fechadas, trocas verdadeiras. Diferente de verdade. Diferente do de sempre. Original, legal. A história tem uma vertente. Você terá um happy ending. Futuro a Deus pertence. O negócio é o bom cultivo e a melhor intenção. Porque o amor é a moração. Diz amém. Como é gostoso gostar de alguém. O amor é a moração. Você agradece e diz amém, né? Como é gostoso. Como é gostoso. O amor é a moração. Você agradece e diz amém. Como é gostoso gostar de alguém. O amor é a moração. Você agradece e diz amém. Como é gostoso gostar de alguém. É uma oração. Diz amém. Como é gostoso. Meu corpo arde por ti. Feito desgraça. Antes que seja tarde. Quem sabe, sabe, assim diz uma marcha. Como é gostoso. Como é gostoso. Como é gostoso. Gostar de alguém. É uma oração. Diz amém. Como é gostoso. O amor é a moração. Diz amém. Como é gostoso. Gostar de alguém. É uma oração. Se agradece e diz amém. Como é gostoso. É muito gostoso. Gostar de alguém. É gostoso. Como é gostoso. Como é gostoso. Maurício Prenholato. Nemoração. Nemoração. Diz amém. É gostoso. Gostar de alguém. É gostoso. Como é gostoso. Como é gostoso. Cris Escabelo. É gostoso gostar de alguém. É gostoso gostar. É gostoso gostar de alguém. 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 Marcelo de Vorek. Como é gostoso. Como é gostoso. É gostoso gostar de alguém. É gostoso. Como é gostoso. Como é gostoso, como é gostoso Simone Sou É gostoso O amor, a moração, você agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, a moração, diz amém Como é gostoso gostar O amor, a moração, você agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, a moração, você agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, a moração, você agradece, diz amém O amor, a moração, você agradece, diz amém O amor, a moração, você agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, a moração, você agradece, diz amém O amor, a moração, você agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, amor, ação, agradece, diz amém O amor, amor, ação, se agradece, diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, amor, ação, se agradece, diz amém O amor, amor, ação, se agradece, diz amém O amor, amor, ação, diz amém O amor, amor, ação, se agradece, diz amém O amor, amor, ação, diz amém O amor, amor, ação, se agradece e diz amém Como é gostoso gostar de alguém O amor, amor, ação, se agradece e diz amém O amor, amor, ação, se agradece e diz amém O amor, amor, ação, se agradece e diz amém O amor, amor, ação, se agradece e diz amém Como é gostoso, é gostoso Gostoso é tocar aqui, ó, em Uberlândia Valeu, pessoal, muito lindo Muito obrigada Muito mesmo É gostoso, como é gostoso Como é gostoso Lindão, hein? Legal Fazendo jus à sua ancestralidade Annelise Assunção não deixou por menos E trouxe a Uberlândia um show altamente sensível e belo Eu espero vocês no próximo programa Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto